Atenção internautas do portal Hora1. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Este programa é uma produção independente. Quaisquer informações, sons, conceitos e conteúdo são de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Estamos fazendo o programa hoje porque eu vou viajar essa semana inteira. Olha, a partir de amanhã eu tenho um assunto particular para resolver e eu vou ficar fora até segunda ou terça-feira. Eu não vou estar na cidade. Então, por isso, eu estou fazendo o meu programa hoje. E, obviamente, vamos reprisar ele amanhã. O Fábio vai reprisar ele amanhã. Porque não pode não ter o show do Navarro. Já é uma tradição em Matão. E eu, semana passada, nós tivemos um problema com uma denúncia que veio até nós. E depois nós tivemos um problema no meu escritório. A pessoa foi lá, me agrediu, foi na delegacia, fez um BO contra o Agnaldo Navarro. Mas não tem problema nenhum. Nós estamos aqui para responder. Nós temos as imagens da denúncia. Temos as imagens da pessoa que foi no meu escritório. Tem mais coisa que nós vamos levar testemunha lá de uso de água indevidamente. Enfim, tudo isso. Mas quero dizer a você que a função do vereador é fiscalizar. Se o cara estiver roubando água de um próprio público e alguém denunciar, o vereador tem que ir lá para ver se está roubando. E se o cara estiver roubando água mesmo, né, amigo? Aí a gente tem que denunciar. E o que eu fiz? Quando eu soube que... Quando a gente sabe que essa pessoa está roubando água, a gente, para o farol, para não dar rolo, coloca um relógio para a gente não ir na delegacia e falar que você está roubando água de um próprio público. Que isso é crime. Crime. Certo? Mas isso aí, obviamente, nós vamos até a delegacia com testemunha do roubo de água, não é? Na oportunidade. Então tem um monte de coisa que a gente tem na manga para a gente resolver esse problema dessa denúncia que eu fiz. O que aconteceu? Uma senhora me procurou a semana passada, dizendo que tem um cara que tem um barracão que está em próprio público, está errôneo, não pode ter lá, e ele poderia fazer show, fazer bagunça lá, e ela tem um trailer e não podia. E aí essa pessoa, o dono desse boteco, foi no meu escritório, depois foi a mulher dele lá, foi o bando dele lá, a mulher dele me chamou de tudo quanto é nome, que eu sou ladrão, também eu tenho testemunha lá, para levar lá, para a senhora provar que eu sou ladrão, não é? Quem é ladrão não é eu, não. Eu nunca roubei água, não, viu? Eu nunca desviei água de ninguém, não, viu? Eu nunca roubei água, não, viu? Viu, minha senhora? A senhora está enganada, a senhora chamou a pessoa de ladrão errada. Tinha que chamar quem estava do lado da senhora de ladrão, não eu, viu? E eu vou levar testemunha para isso, viu? Quem é ladrão, quem é ladrão é quem rouba água lá do campo, viu? Vou levar testemunha no dia, viu? Fique tranquila, viu? E a senhora vai provar que eu sou ladrão, viu? Senão a senhora vai pagar serviço comunitário, viu? Já tem uma senhora aí, que eu fui na secretaria de... Saúde. Saúde. E uma senhora me filmando me chamou de ladrão de aposentado. Fique tranquila, companheira. Pelo menos dois anos a senhora vai trabalhar como... Serviço comunitário. Serviço comunitário, porque eu entrei com uma ação contra a senhora, viu? Tranquilo. O nome dela é... Vou dar o nome. Jeanette. Ó, você. Aguarda. Aguarda chegar um papelinho aí para você, para você ir lá no fórum. E lá nós vamos responder. Lá você vai provar que eu sou ladrão de aposentado, viu? Ô, minha senhora. Tranquilo, viu? Então, não tem conversa. Aqui, eu sou vereador. Sou ser humano. Não é qualquer vagabundo que vai lá, porque eu fiz uma denúncia, vai lá no meu escritório, no meu estabelecimento comercial, querer bater em mim e me ameaçar de morte. E a mulher dele me chamar de ladrão. E quem é ladrão de água não é eu. E eu vou provar que é ladrão de água. Certo? E aí a senhora vai provar que eu sou ladrão. Viu? Se não provar, a senhora sabe, né? É dois anos de serviço comunitário, viu? Beleza, hein? Eu quero pôr gente lá para ver a senhora trabalhando. Então, quero deixar muito claro. Se tiver denúncia, eu vou na denúncia. Pode ser brabo, pode ser brabo, pode ter família, pode ter o que for. Não quero nem saber. E se fosse a Rede Globo que tivesse ido lá? E se fosse a TVM que tivesse ido lá fazer? A denúncia. Não é? E lá não vai abrir boteco lá. Lá vai desmanchar. A própria população está reclamando que lá é uma bagunça. que lá não tem dono. Que lá aluga e é uma zona aquilo lá. Eu fui... É uma denúncia isso. É uma denúncia isso. Tenho gravado a denúncia. Tenho gravado. E quem fez a denúncia vai lá como testemunha. Tem mais cinco ou seis pessoas que vai como testemunha. E vai também como testemunha que você roubava água do campo para usar lá no teu estabelecimento. Falou, companheirão? Me aguarde. Pula no meu peito que eu estou esperando. Viu? O cara tem o rabo sujo? Hã? Você defende o povo mesmo querendo bater em você. Eu defendo o povo mesmo querendo. O cara querendo bater em mim? Então você quer bater, né? Vontade, né? Eu defendo o povo. Se vem alguém fazer uma denúncia para mim ou para qualquer vereador, a nossa obrigação é ir lá averiguar. Não tem jeito. Agora não adianta o cara depois ir lá no meu escritório. Bem, programa é programa, escritório é escritório. Agora o cara vai dentro do meu estabelecimento erroneamente, me ameaça de morte, a mulher dele chama, chama eu de ladrão, e ladrão não sou eu porque eu não roubo água. Não roubo água. E eu tenho testemunha, viu? Tem até o lugar. Viu? E é isso aí. Não adianta falar para mim que eu não vou, que eu vou. Denúncia. Você que tiver qualquer denúncia, no seu bairro, na sua rua, qualquer lugar, eu estou aqui, o show do naval está aqui para ir lá, investigar e resolver. É isso. Agora, o amigo lá que tem o bairro, lá irregularmente, nem ao varatém, não pode abrir, que eu vou ficar 24 por 24 ligado em você. Se abrir, eu chamo a polícia, chamo a fiscalização, faço o BO contra você. É a vida inteira, amigo. Arrumou um inimigo para o resto da sua vida. Agora, tem que todo mundo trabalhar? Tem que todo mundo trabalhar. Agora, o que o cara fazia? Ele abria o boteco dele. Quando a senhorinha ia abrir o lanchinho dela, ele chamava o fiscal. Como ele é amigo do fiscal, o fiscal ia lá na moia e fecha. Mas ele ficava aberto. Como é que pode isso? Ele não era funcionário. Como que ele alugou? um negócio que não é dele. Que é um próprio público. Feito de alvenaria. E cadê a fiscalização de Matão? Cadê os fiscais? Para ir lá e mandar derrubar. Porque aquilo lá não pode. É crime aquilo lá. Cadê? Quero chamar a atenção aqui da promotoria pública. Vou mandar uma foto para vocês. Para vocês verem a merda que deixaram fazer lá. E a culpa é da fiscalização. Porque a fiscalização não fiscaliza. Se vocês fiscalizassem, tinha derrubado aquela porcaria lá já. Já passou da hora de derrubar aquilo lá. Certo? Então, hoje é dia 22 de 5 de 2018. O show do Naval está no ar. Estou bonitão hoje, né? Boa tarde. Tem que pular no meu peito. Porque aqui é duro na queda. Como é que faz? Eu tenho que trabalhar. Sabe por quê? Porque eu trabalho em prol do povo de verdade. Estamos aqui. Quero chamar mais uma vez aqui a atenção da Rua Bahia com a Avenida Brasil. Coloca lá. Tem som ou não? Não? Isso aí é o seguinte. Já faz mais de cinco anos que está assim. Eu falei com o Marquinho. Falei com o Dois Fiscal. Já foram lá. Viu o Sabará? Já notificaram. E aí eles têm 15 dias. 15 dias para eles limparem. Mas já está tudo certo. Avisar o pessoal que o nosso trabalho deu certo. A fiscalização. Isso aí é a parte do Marquinho. Falei com o Zero Dois. Como é o nome dele? O Betinho. O Betinho também ajudou nisso aí. O China. E o Marquinho mandou os fiscais ir lá. Os fiscais foram lá. Já notificaram o dono. E aí tem 15 dias para resolver isso aí. Mas com certeza isso aí vai resolver. Nós temos um outro caso muito sério da Águas de Matão. Que é a Amazônia com a Brasil. Lá tem um cheiro insuportável lá. E a Águas de Matão. Nós estamos fazendo a denúncia aqui. Liga lá para mim para o Estênio. Estênio. Nós estamos fazendo a denúncia aqui. E vocês, Águas de Matão, vocês não se preocupam. Vocês cada sete dias mandam as pessoas ir lá. Mandam as pessoas ir lá. Para fazer a limpa, para desentupir. Para desentupir o encanamento. Mas não é isso que nós queremos. Nós precisamos, sabe do quê? Nós precisamos que vocês vão lá e façam uma obra lá. Para que aquele cheiro saia de lá. Não adianta nada ir lá e fazer o desentupimento. Não adianta nada. Por quê? Porque daqui três dias, quatro dias, volta aí. Cada sete dias vocês vão lá. Vocês gastam mais indo lá do que vocês fazerem a obra. Agora vocês não se preocupam, Águas de Matão. Vocês estão igual a Jossan. A Jossan também é outra empresa que faz obra na nossa cidade. E larga tudo a lavanteia. José Gonçalves. José Gonçalves. José Gonçalves. Poeira. Não passa o caminhão de água. É uma zona. O povo está reclamando. O povo está revoltado. Porque vocês... Vou interditado ainda há muito tempo. Está interditado. O pessoal já está cortando a interdição. E já está passando onde está interditado. Lá o pessoal passa do lado. Então, vocês também, ô Jossan, vocês... Olha lá. Todo mundo passa por lá. Olha lá. Quer ver? O cara não passou. Mas tem um lugar lá que dá para passar. Os carros estão passando lá. Olha lá. Os motociclistas estão passando por aí. Então, vocês também são... Vocês não têm responsabilidade com o Matão também não, ô Jossan. A responsabilidade de vocês é só ganhar dinheiro. Não é? Olha aí. O motoqueiro passando. Você viu? Então, por quê? Porque a prefeitura sabe que tem que sinalizar, tem que colocar a sinalização lá. Não. Vocês fazem no peito. Vocês mesmo fazem. Vocês não vêm atrás da prefeitura. Agora, a prefeitura é omissa. Nesse caso aí, a fiscalização é omissa. O departamento de obra é omisso nesse caso aí. Porque cadê o departamento de obra para ir lá e falar, ó, tem que sinalizar de acordo com o Sidetran. É isso? Sidetran. Sidetran. Não. Está uma zona aquilo lá. É. Está pior, viu? Está pior. A entrada pela Lalaerte Mendes piorou. Não tem mais sinalização. Então, o que está acontecendo é isso. Vocês não estão nem aí. Vocês montam o negócio de vocês e metem o pau. Conseguiu falar aí com o Stênio ou não? Então, é difícil, né? Não consegue falar com o Stênio, não consegue falar com o Fernando, não consegue falar com o Milton, CO. Não consegue falar com ninguém da Águas de Matão, não é? Pediram lá no Turvo os incompetentes 60 dias para resolver Luiz Carlos Alves. E a falta de remédio na farmácia, quando será resolvido? Em breve. Em breve será resolvido. Estamos trabalhando para isso. Temos uma reunião, dia 30, para resolver o problema da falta de remédio de Luiz Carlos. Qual é o problema, Luiz Carlos? Nós temos uma máfia aqui de laboratório que só eles vendem. Só eles vendem, Luiz Carlos Alves. Só eles vendem. Outro laboratório não pode entrar aqui. Quem vende aspirina, só vende aspirina. Quem vende insulina, só vende insulina. Nós estamos com cinco laboratórios novos. Vamos fazer uma reunião, dia 30, para que nós possamos resolver o problema dos remédios na cidade. Fique tranquilo. Como eu disse, nós vamos melhorar a saúde, Luiz Carlos. Muito obrigado por você ter lembrado disso. Nós estamos trabalhando. Carlos Mota. Um abraço, Carlos. Obrigado. Então, quem é esse aí? Laércio de Campos. Forte abraço, Agnaldo. Quem é esse Laércio? O senhor conhece, menino? É de Matão? É, né? Laércio de Campos. Forte abraço, Agnaldo. Falou, Laércio. Um abraço, querido. Muito obrigado. E aí, Paulo Eduardo Pereira. Boa tarde, fera. E aí, boiadeiro. Muntador de boi bravo. Tudo bem? Um abraço. Paulo, boa tarde, Sabará. E aí, Sabará. Boa tarde, Paulinho. Um grande amarro. Hã? Conheço o Paulinho do Guarani. O presidente do Guarani. É, tem lá uma propaganda minha da G-Cred lá. O ar, o ar não consegue, está sem ar, está sem dinheiro para pagar a energia elétrica aqui, porque é um calor do que eu estou aqui e o cara com o ar desligado. Eu não sei porque eu pago nessa porcaria alguma coisa para esse rapaz, porque não tem nada aqui, não é? O que mais que nós temos aí? Então, com problema na Rua Bahia, não consegue falar com os caras da Águas de Matão, desculpa, Amazônias com a Bahia, com a Amazonas com a Brasil, não conseguimos falar com os caras da Águas de Matão, com os inqualificados, incompetentes. Então, nós estamos com dois problemas. Problema com a Águas de Matão e agora outro problema com a Jossan, que faz as obras de qualquer jeito e vai para o Paulo. O que é isso aí? Isso aí é aquele encontro lá que teve na sua empresa, que o menino dançou, com o Pablo Vittar. Matar ele para descontrair, né? Coloca aí para lá ver como é que fica isso aí. Eu estou aqui com a Fernanda, que trabalha na Águas de Grêmio, a Fernanda é foda. Vamos falar uma almoça? Vamos que dança, vamos lá. A Jossan, 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 a Jossan. Distração agora no show do Navarro com a Pabllo. Eu sei que tudo vai ficar bem e essas feridas vão se curar. Se eu soube a dor, se eu vou, vou amar. Se eu soube a dor, se eu vou, vou amar. E quanto mais te recebo, mais percebo que sou indestrutível. É, o Pablo não estava ganhando porra nenhuma de dinheiro. Veio trabalhar comigo, falei, vamos trabalhar na Gecleta, que lá é melhor que você ficar andando aí, né? Então, o Pablo, como é que é o nome dele? Pablo Vittar. Pablo Vittar está trabalhando na minha empresa agora, de telemarketing, não é? É isso aí, amigo. De vez em quando faz um showzinho. De vez em quando faz um show para o meu, para a minha 105 funcionária que eu tenho lá. Não é? Que beleza. Gostou, Fábio? É, gostou, né? Louco para estar lá, hein? Já tem dono já, viu? Vamos lá. Vai, Fábio. Que mais nós temos aí. Aí é o quê? Aí é aquele problema lá do meu amigo, do pai do João, do... como é o nome dele? Bueno. Do Bueno. Ele corta e larga no meio, no meio, no acostamento. Acostamento da calficha. Então, João, estou pedindo aí, João, vou falar com o João hoje de novo, tem que tirar, ele corta, ele é duro, esse véio, esse véio, esse véio, como diz o amigo, esse véio é problema, mas é problema, problema, problema mesmo. E o João é gente boa, eu gosto muito de João, mas eu vou falar com o João, o João vai resolver isso aí para mim, porque o pai dele é problema. Mas pensa num problema, pensou num problema já, ô diretor? É ele, é o problema, esse é o problema, ele é o problema, mas ele a gente boa. Mas vou falar com o João para arrumar isso aí, porque se precisar usar o acostamento, não dá para usar, né? Mas todo ano, toda essa luta, eu tenho brigado com ele já faz dez anos já, meu Deus do céu. O que mais nós temos aí, ô diretor? O show, o hipersaúde, o hipersaúde agora vem com um monte de dinheiro. Você que quer ajudar o hospital de câncer, de Barretos ou da sua região e ninguém manda nada para você, você compra o hipersaúde por 15 reais, o sorteia no dia 27 do 5, às 10 horas da manhã. O primeiro prêmio é 5 mil, o segundo prêmio é 10 mil, o terceiro prêmio é 15 mil e o quarto prêmio é 300 mil reais. E o giro da sorte, 10 prêmios de 2 mil reais. Você, não adianta você falar que tem sorte se você não comprar o hipersaúde, porque a sorte para bater na sua porta tem que comprar o hipersaúde. O hipersaúde, a carteirinha custa 15 mil reais, você vai ganhar 15 reais, desculpa. A carteirinha custa 15 reais, você vai ganhar 5 mil no primeiro, 10 no segundo, 15 no terceiro e 300 mil reais no quarto prêmio. O giro da sorte, 10 prêmios de 2 mil reais. Não perca tempo, compre o hipersaúde. Comprando o hipersaúde, além de você estar concorrendo a esse monte de prêmio, você também está ajudando o Hospital de Câncer de Barretos, onde a nossa cidade usa muito. Então, muito obrigado a todos do hipersaúde e obrigado a você, que vai adquirir a cartelinha por 15 reais. Não perca seu tempo. Compre o hipersaúde. O que mais? Fala, povo. Pode falar? Fala, povo. Aguinaldo Naval, eu quero fazer uma pergunta a você. Quando que vai sair a Faculdade de Medicina? Pode falar? Fala, povo. Aguinaldo Naval, eu quero fazer uma pergunta a você. Quando que vai sair a Faculdade de Medicina? Bom, Adão, isso aí nós já fizemos um convênio agora com a Uniara. A Uniara vai investir 15 milhões. Deixa eu contar uma coisa para você que muitos caras estão me metendo a boca aí que não vai vir a medicina. Não é verdade. Vai vir sim. A Uniara, ela recebeu 50 vagas para a medicina. Ela vai transferir essas 50 vagas para Matão. Matão vai ser o núcleo. O núcleo de Matão. Além disso, tem mais uma agora de... Agronomia. Agronomia. Então, vai ter sim Faculdade de Medicina na nossa cidade. Muitos não querem. Muitos estão jogando contra. Mas nós sabemos o que estamos fazendo. O prefeito Ednardo fez um jogo muito certo. Fizemos um pacto por Matão para isso. Para que viesse Faculdade de Medicina, para que viesse Aeroporto, para que viesse Shopping, para que vai vir, já está certo, 2.600 casas de verdade. 2.700 casas de verdade. Não é vender ilusão, não, para o povo. Vai vir de verdade. Já estamos providenciando o projeto para 2.700 casas que a Prefeitura, juntamente com a Caixa Econômica Federal, vai fazer 2.700 casas. Não é vender ilusão e vender enganação para o povo, não. É 2.700 casas de verdade. Viu? Não tem... Não precisa fazer reuniãozinha, não. Para dar o golpe no povo para dizer que vai vir em casa. E até agora, nem um prego foi pregado nas casas ainda. A Prefeitura de Matão, através do prefeito José Ednardo Schettini, vai trazer para Matão 2.700 casas. O prefeito vai trazer. Não é o deputado A, B, C ou D, não. É o prefeito. Viu? E é de verdade isso. Não é de mentirinha, não. É de verdade. Tem muita coisa de mentirinha aí, que isso vai dar problema lá na frente. Porque se não tiver casa feita com essa mentirinha aí, até a campanha... É mentira daí. É mentira. Agora, se até a campanha tiver um monte de casa feita, parabéns. Tamo junto. Mas se não tiver, é mentira. O povo não pode ser enganado, não. O povo não pode ser enganado, como aconteceu lá em Novo Horizonte, que pegaram o dinheiro do povo e não tem nada. Lá só tem pasto, tem vaca lá. Vocês estão vendendo casa para o povo morar ou estão vendendo curral para pôr vaca? Hein? Se for para curral, ok. Porque em Novo Horizonte é curral, não é capim? Dá para pôr vaca. Cada cara que tem o terreno lá, fecha e põe a vaca. Nós temos problema em Itacoaritinga. Nós temos problema em Jaboticabau. Ah, mas vamos fazer um B.O. Faz um B.O. Pega o B.O. e faz... Põe o B.O. onde o senhor quiser. Faz um B.O. contra a cidade inteira. Contra todo mundo. Agora, enganar o povo, não. Tem que ser sincero. Vai fazer, cadê? Comprou terreno já? Agora, no dia de Corpus Christi... Olha bem. No dia de Corpus Christi, que é a maior festa de Matão... Diz que vão pegar três ou quatro ônibus e levar o povo para conhecer o local... Onde vai fazer as casas. Pergunto-lhe. Já pagaram? Já compraram? Cadê a escritura? Cadê o documento de compra? Porque, gente, larga a mão de ser trouxa. Sair da festa de Corpus Christi... Para pegar um ônibus e ir lá no inferno, no lugar que você ainda sabe de onde é. Cadê a escritura? Está aqui, comprei. Está no nome da... Cadê? Mas vai enganar o povo até no dia de Corpus Christi também? Vai pegar o povo, pôr dentro de um ônibus... E vai levar não sei aonde... Para mostrar onde vai ser a casa do povo. Ah, gente, pelo amor de Deus, gente. Papai Noel não tem. Coenho da Páscoa não tem. Aí, um amigo meu, inteligentíssimo, disse o seguinte. Será que esse senhor, esse deputado, tem algum acordo com o João de Barro? Para fazer as casinhas de João de Barro? Pode ser, né? Porque, veja bem, como é que vai pegar um... E você que está me assistindo, como que você vai sair da festa de Corpus Christi? Acorda, gente. Ó, pensa! Pensa! Vai sair da festa, vai montar no ônibus, vai lá no meio do mato, fala... É aqui que vai ser a casa dos seis. Cadê a escritura? Escritura. Tem escritura? Tem. Ok. Ok. Mas não tem escritura, só para ver. Aí sai você de uma baita de uma festa. Vai ser a segunda maior festa de Corpus Christi no... No comando do prefeito Ednard Schettini, e nós vamos estar lá com o nosso estando. Hã? Você vai estar lá. Nós vamos estar lá, o show do naval do meio-dia às três, do meio-dia às duas, do meio-dia às três. Vamos ter bastante hora lá. Mas meio-dia começa o show do naval, lá com deputados, autoridades. Talvez até o governador vai estar presente. Agora, põe na cabeça de vocês uma coisa. Munda no ônibus e vai. Escritura na mão. Tem escritura? Esse relógio aqui, põe aqui para mim, Fábio. Aqui, ó. Esse relógio aqui é meu. Meu. É meu. Meu. Tá? Não está na loja. Se tiver na loja para comprar, não é meu. Isso aqui é meu. Agora, vocês vão sair da festa de Corpus Christi, coloca na cabeça dos seis, se vocês têm juízo. E aí, o idiota do diretor de habitação, não é. Se for para mim, vir no meu programa e seguir você, ô Marquinha, eu não falo nada aqui. Eu tenho que falar só que o cara é bom, o imbecil, o imbecil, o cretino do cara, do secretário. Não pode falar porque você trabalha lá na feita. Você tem medo de perder o emprego, mas quem trabalha com política é assim mesmo. Uma hora trabalha, outra hora sai. O cretino mandou para uma senhora do turvo, dizendo que eu falo mal dele. Falo mal do ser porque eu acho que esse projeto é enganar o povo. Por isso que eu falo mal do ser. Esse projeto é enganar o povo. E tem mais gente, e tem ainda, e tem ainda, e tem ainda, tem ainda um meio de comunicação da nossa cidade, sério, sério, entrando no jogo. Porque não sabe. Mas hoje sabe, porque liguei. Ó, o que está acontecendo? Entrando no jogo. Por quê? Porque deram uma página do jornal para o deputado para falar de mim. Deputado idiota, né? Falar de mim. Fala do seu trabalho, seu idiota. Fala dos terrenos. Fala dos terrenos. Que você tem escritura. Você não fala nada lá. Aquela reportagem que esse deputado fez, é uma reportagem de merda. Você não fala nada. Fala, deputado. Ó, eu tenho dois mil terrenos comprados, a escritura está aqui, ó. O senhor não fala nada, você só engana. Deu certo. Deu certo aonde? Não deu certo em lugar nenhum. Deu certo aonde essa merda? Então, deputado, ó, cuida da sua vida, deputado. Porque se não tiver as casas feitas até a eleição, eu vou entrar com uma ação no tribunal regional eleitoral, de sabe do quê? Campanha antecipada Que o senhor fez, que eu tenho gravação de tudo Que o senhor fala, viu, das besteiradas Viu Campanha eleitoral Antecipada Em Taquaritinga, a segunda informação Que eu tenho, tem um vereador que foi Caçado lá, com esse mesmo Propósito, da casa pro povo Aí, o assessor Do deputado E ô deputado, quer ligar aqui deputado Vocês são macho mesmo, ó 99 99 419 0007 Liga aqui, vamos debater Vamos debater Vamos debater com quem sabe, pula no meu peito Pula no meu peito 99 419 0007 Agora, como é Que um jornal sério Dá uma página Inteira pra um deputado Não, de graça Não pagou Não pagou Isso que é o pior Pra um deputado Falar merda Cadê deputado? Vai no jornal e escreve assim Eu, deputado Zé Ruela Tenho 2 mil O terreno pra dar Tá aqui, ó O senhor não fala nada com nada O senhor engana O senhor engana o povo O mais humilde Agora, eu não Eu, o senhor não engana não Ganhar eles E eu tô aqui Pra defender o povo Porque lá em Novo Horizonte Pegaram 6 milhão do povo E sumiram com tudo E os caras tão lá Tão lá Vendo navio Em Itacoalintim Em Nova Europa Tem problema Em Itacoalintim Que tem problema Ué, o Peixinho fez aí A coisa O Peixinho Quero dizer, Peixinho Que se eles entraram com a ação Contra o seu advogado Eu dou Por minha conta O Peixinho foi até lá Até Novo Horizonte Entrevistou todo mundo lá Os caras pegaram os 6 milhão E tá lá Sabe o que que tão criando? Lá vaca Em vez de fazer casa pro povo Cria vaca Eu acho que esse deputado Deve ter vaca Pra criar Então o que que ele faz? Ele Ele pega o dinheiro do povo Compra uma greba de terra E põe as vacas As vacas pra engordar Ué E aí eu pergunto Um jornal de credibilidade O jornal de credibilidade Manda o cara escrever Quantos mil terrenos Tem comprado já Pra dar aqui pro povo De Matão E um jornal Que é um respeito Escritura do terreno A compra do terreno Cópia Número de matrícula É assim Escritura Número de matrícula Porque é muito fácil E o duro É que o coitado Do cara que não tem a casa Ele fica louco Eu conheço gente Gente inteligente Que tá desesperado Que vai ganhar a casa Por seis mil cruzeiro Aí gente O Aguinaldo que é ruim O Aguinaldo tá metendo o pau E aí O diretorzinho de merda De habitação aqui de Matão Ele mandou uma mensagem Pra uma mulher do turvo Dizendo que eu tô falando mal dele Você Põe aqui O diretor de habitação Eu vou viajar Amanhã Que eu tenho um compromisso Eu tenho um compromisso Mas eu vou voltar Dia 30 E eu não esqueci do senhor não Eu não esqueci do senhor não Eu vou Eu vou Eu vou entrar com uma ação Com uma ação Eu vou ajuizar uma ação Contra o senhor Tá dado o recado Só não vou entrar agora Porque eu vou viajar Eu quero Eu tenho que resolver Um problema grave Que eu preciso resolver Grave Que eu preciso resolver Se não eu ia entrar agora Mas não vou O advogado tá preparando A ação Porque O senhor Ficou 20 dias Sem diploma Não mexe comigo Não gente Ó Lambari no México Um tubarão Sabe por que? O tubarão come a lambari Lambari no México Um tubarão O senhor Mandou Lá no turbo Pra uma senhora E eu vi Tá comigo Eu vou pegar essa ação Ainda e vou levar Pro prefeito Edinar E vou dar Vou dar opção Pro prefeito Edinar Vou dar duas opções Pra ele Certo? Ou eu mando o senhor embora Ou eu entro com a ação Escolhe prefeito Por sua conta E isso Porque o senhor Já começou O senhor Me prejudicou Durante a minha Campanha inteira O senhor e a sua Mulherzinha Certo? Mas o senhor Não vai me prejudicar Mais não Companheiro Porque agora Quem vai pro pau Sou eu E o senhor Já viu o peso Da minha mão Já né? O senhor já sabe O peso da minha mão Eu fui agredido Verbalmente Pela sua mulher Lá na câmara O senhor sabe Porque o senhor Não é homem de lá O senhor mandava A sua mulher lá Isso não vai ficar De graça E esse negócio De enganar o povo Com esse terreno Eu quero escritura Escritura Matrícula Eu confio Eu confio Nos dois mil e setecentos Casas Que o prefeito Ednardo vai dar Essa eu confio Que eu Estou junto Como líder Do prefeito Essa eu confio Porque vai ter Duas mil e setecentas Casas Que o prefeito José Ednardo Schettini Vai dar Pro povo E é verdade Não é conto de fada Não é mentira Não é enganar o povo Não é enganar Na hora da eleição Porque nós estamos longe Da eleição ainda Viu? O senhor acha Que o senhor anda falando De mim O povo não conta Para mim? E cada vez que conta O negócio vai crescendo mais Vai crescendo mais E os vinte Ou vinte e três dias Que o senhor Ficou sem diploma O senhor não poderia Nem estar trabalhando Se eu fosse o senhor Eu pedia a conta hoje Porque lá na frente Você vai ter que pagar Um monte de dinheiro Me aguarde Me aguarde Dia trinta Eu vou protocolar A ação dia trinta Estou dando a data já Certo? Sabe por quê? Porque é o seguinte Não tem que ficar falando Mal de vereador E eu vou falar mal De um inqualificado Do João de Barro Desse aí Que isso aí Não é secretário Não é diretor de habitação É João de Barro É João de Barro Viu? É João de Barro Não sabe nada Não mexe com habitação Mexe com firma de terceiro Porque não tem capacidade Não tem competência Para mexer com a habitação Viu? Então o senhor me aguarde O senhor me aguarde E pode se juntar O senhor e esse E esse seu amigo aí Que fala de mim Junta o senhor e ele E aguarda Que o dele também Está chegando Viu? Aguarda Calma Eu não tenho pressa não Uma hora que eu for Eu vou com os dois pés Eu vou para derrubar Viu? E já passou da hora O senhor Já passou da hora Eu se eu fosse o senhor Eu pedia Resoneração Hoje Porque depois Vai ter dinheiro Vai ter que pagar Vai ter que vender casa Vai ter que vender carro Rim Terreno Terreno Vender tudo que tem Para pagar Certo? Então fique tranquilo Eu sou líder do prefeito Mas não sou obrigado A ficar escutando Besteira Diretorzinho De meia tigera Igual o senhor Que está falando mal Também Do meu subprefeito Do turbo Lá O senhor vai ter que provar O que o senhor está falando Viu? Porque lá Ele mete a mão na cara Viu? Você vai provar Viu? Você vai provar Quem vem de ilusão Quem está enganando o povo É o senhor Junto com essa cambada Junto com o senhor Então O deputado O senhor que tem as casas Cadê a escritura? Registro Número de matrícula Cadê? O senhor tem? Se o senhor não tem Então é mentira Essa conversa de reunião Reunião é só na igreja Para orar Rezar Pedir para Deus Ajudar nós Viu? Conversinha fiada Ele já está Essa conversinha E o duro É que o povo O povo Obviamente Todo mundo quer ter Uma casa Para morar Não é verdade? Sim O povo Acredita Em contos de fada O povo Acredita Em Papai Noel Em Coelhinho da Páscoa Mas eu não acredito não Eu estou aqui Para defender o povo Eu estou aqui Para dizer para vocês Que é um golpe eleitoral Que isso aí Aonde deu certo? Em uma ou duas Ou dois lugares Deu certo? Em dois Deu certo? Em 98 Não deu certo Até agora Então E aí Quando a gente Tem a opinião Porque aqui é o seguinte Não pode ter opinião contra Tem que ser a favor deles Não pode falar mal Olha Não Como o senhor Sempre foi contra Eu não acredito É um problema meu Quem é o Zé Ruela Que vai falar Que eu sou obrigado A acreditar Em contos de fada Não sou obrigado Eu tenho É o meu quarto mandato Quarto Esse golpe aqui Vocês estão fora Eu não acredito Eu já vi um monte de coisa Eu já passou um monte de coisa Por aqui Um monte de coisa E isso Está vindo agora E os caras Estão acreditando Nesse negócio Gente Acredita O povo talvez Não sabe O que eu sei Por isso que eu estou defendendo Porque eu sei O que estou falando Você não sabe Eu sei O que eu estou falando Eu defendo Porque eu sei O que eu estou falando Eu acredito Nas duas mil e setecentas Casas Que o prefeito Ednardo vai trazer Porque eu faço Parte disso Eu acredito Caixa Econômica Federal Governo do Estado Governo Federal Eu acredito Papel Papel Mas tem papel Tem escritura Tem tudo E esse um que vocês vão Ele não tem nada Pede o papel Pede Pede escritura Pede registro Pede alguma porcaria Para ver se tem Não tem Então O que vocês não sabem Eu sei Por isso que eu estou defendendo Agora No Corpus Christi Pegar dois ou três ônibus Para levar o povo Não sei aonde Para ver terreno Por favor Gente E ainda Esse meio de comunicação Que eu respeito demais Aceitar Uma declaração Do deputado Mentirosa Que ele não fala Nada com nada Enganação Não fala Quantos terrenos tem Escritura Número de matrícula Não fala nada E fala em Novo Horizonte Ainda que lá está em andamento Está em andamento Que as vacas Comendo o capim Está em andamento Porque as vacas Vão comendo o capim E vão andando Andamento Andamento da engorda Muito bem Marquinhos O que mais que nós temos Desse aqui já deu Se o povo não entendeu Aí fazer o que Um whatsapp nesse sentido Vamos lá Então é isso aí O que eu tenho que falar Eu não mando recado não Não sou homem De mandar recado não E esse negócio Do senhor mostrar o BO Boa tarde Agnaldo Em algum lugar Que tem esse loteamento Do deputado Tem Grapoaba Não, não sei Aonde tem Eu quero saber também Aonde tem Aonde tem Um loteamento Desse deputado Aonde tem Não tem Não tem Não vi Não sei Grapoaba Se não tiver Não faz Grapoaba É um órgão Do governo Que tem que autorizar Gente Gente Pelo amor de Deus Você compra O seu terreninho Sabe Sabe quantos anos Vocês vão demorar Para vocês pegarem A casa Dez anos Se pegar Se pegar Dez anos Então você vai pagar aluguel Dez anos E pagar o terreno Então gente Esquece Eu Sei O que estou falando Porque eu sei mais Do que vocês sabem Certo? Eu estou Dando um conselho Eu consigo Enxergar as coisas De longe Eu consigo Enxergar além Meu quarto mandato Como vereador Quarto mandato Dezesseis anos Lutando E vendo coisas E mais coisas E mais coisas E mais coisas Alexandre Toledo Boa tarde Agnaldo Sabará E Fábio Uma ótima semana A vocês Quem é esse Alexandre Toledo Acho que ele pintou Cabelo Esse tonto Rapaz Nossa Mas está acabado Esse rapaz Vendia quadro Comigo Esse rapaz Antônia Maria Boa tarde Boa tarde Antônia Maria Tudo bem? Obrigado Está lá em São Paulo Muito obrigado Antônia Maria Por nos assistir Aqui ao vivo Ah Tem mais lá Meu querido Faço Faça Faço O melhor Para nosso povo Matonense Muito obrigado É o que eu estou fazendo É o meu É o meu intuito Durante dezesseis anos É ajudar o povo Instruir o povo E Sempre está Aleitando o povo Daquilo que o povo Pode cair Do que o povo Pode ser enganado Armadilhas Armadilhas Eleitorais É isso que eu faço Durante meu mandato Boa tarde Meu amigo Isso aí Aguinaldo Lutar sempre Pelo direito Do povo Nem que seja Moradia O povo tem que ter direito Roberto Aparecido Tem que ter direito Com dignidade Com seriedade Não é Também Fazer uma casa De João de Barra E falar que O cara morar Não dá Não é O Roberto Então a nossa luta Nós estamos instruindo O povo Que para ter Tem que ter escritura Tem que ter registro Tem que ter tudo Não adianta nada Ter conversa fiada só Que vai ter Que vai ter Que vai ter Cadê? Cadê? Oh gente Esse menino Ele é do meu coração Fernando Madeira Manda um abraço Para seu amigo Meu querido amigo Fernando Madeira Esse menino É um menino de ouro Esse é um dos caras Que eu mais gosto Esse cara Eu tenho um carinho Por ele especial Um menino de ouro Filho do Ney Madeira Eu falo que eu gosto Mais dele Do que do Ney Madeira Falo pro Ney O Ney fica bravo Mas ó Fernando Obrigado viu Muito obrigado Por você estar assistindo Aqui o teu amigo Aqui Tenho um carinho Muito grande Por você menino Gosto de você demais Parabéns Obrigado viu Esse menino aí É um menino de ouro Eu gosto muito dele E ele sabe disso Que mais grande Não é seu amigo Alto posto 15 O melhor de Matão E de toda nossa região Você Fábio Que vai viajar Você vai até o posto 15 Com seu carro batido De um lado Chega lá Você abastece seu carro A melhor O melhor combustível Da região O melhor combustível Da região A melhor gasolina O melhor etanol O melhor diesel O melhor atendimento E lá você Calibra o pneu Troca óleo Eles dão um trato No seu carro Gasolina Combustível De qualidade Você que quer viajar Você que quer Colocar gasolina No seu carro Procure o melhor posto De Matão É o alto posto 15 Do meu amigo Daniel O qual eu quero mandar Um abraço Ao Daniel A Bel A todos os funcionários Você de Matão Procure o alto posto 15 Que fica lá Na 15 de novembro O melhor posto De Matão E de toda a nossa região Um abraço A todos vocês Do alto posto 15 Ah, é bonito o posto Hein Que mais que nós temos Hein, meu amigo Tem mais o que Fernando Vai lá, Fernando Admirar Não é Admirar A sua postura Obrigado, querido Tamo junto Tamo junto sempre, amigo O resto da vida Nós tamo junto Bonito o menino, hein, abai A minha sobrinha Que ela é casada A verdadeira A verdadeira é Recife Eu também gosto de ser Igório e gosto de mim É verdadeiro Esse menino é muito bom Fala, povo Aqui é Júlio César Ribeiro da Silva Diretor do Departamento Municipal de Cultura E eu pergunto Agnaldo A festa do Corpus Christi Você estará presente? Eu estarei presente E o show do Navarro também Claro, Júlio Não podemos deixar de perder A maior festa religiosa De Matão Froclone? Não Religiosa Religiosa A maior festa religiosa De Matão O show do Navarro Não poderia estar Ela pode ser folclórica E agora nós vamos ter Agora Nós vamos ter A cidade turística Onde entra Corpus Christi Enfim Entra tudo Então Eu não De maneira Boa tarde Alguma previsão Sobre o término E liberação Da Major Joaquim Pois já faz Uma semana Que não tem Ninguém trabalhando lá E o esgoto Está céu aberto Ainda Lá embaixo Temos como Cobrar Uma posição Fique tranquilo Que eu vou pedir Para o Sabará Ir lá Sabará Já vai lá Vai filmar E nós Já anota aí Para nós Falar com o Ivan Falar com todo mundo Ver o que está acontecendo Por que está parado Porque não era para estar parado Era para estar acabado Passou da hora já Não é? O que mais que nós temos? A G-Negócio A melhor e maior financeira De Matão E de toda a nossa região Você aposentou Beto Pinotti Meu amigo Um abraço Você que é aposentado Pensionista do INSS Você Vai na G-Negócio Lá você tem seu crédito Pré-aprovado Agora o juro Abaixou Abaixou Você tem o seu crédito Lá pronto O seu refinanciamento Quando o juro abaixa O seu refinanciamento Sobra para você fazer Só você ir lá Aposentado E pensionista Se você não tiver mais margem Nós temos help na conta Que é na hora também Temos lá o financiamento De carro, moto e caminhão Temos lá também O crédito pessoal No cheque E no carneio Até 24 meses Financiamento de casa Moto, caminhão Carro Enfim A G-Negócio É uma financeira completa Você que quer fazer Qualquer tipo de negócio Qualquer empréstimo Procure quem realmente conhece Quem é pioneiro No ramo de negócio A G-Negócio Fica lá na galeria No segundo andar O telefone é 3384-8116 Você aposentado ou não Vá até a G-Negócio Que você vai ganhar Um brinde lá Da nossa empresa Por que que é isso aí? Ah, não acabou ainda Tá, essa novela Ali na Por dentro de Moraes Do Serginho Do Serginho A novela tá lá ainda Os caras da Águas de Matão Dizem que não sabem Mexer com pedra Ele sabe só jogar a pedra Mexer não sabe E tá aí Enquanto isso a população A população tá ali Pode cair Pode trupicar Tem outro Esse é o asfalto Que eles fizeram ali ao lado Que ruim também Muito ruim Já tá abaixando Já tá abaixando Essa empresa É uma empresa Inqualificada Todo mundo sabe Então Nós já estamos aqui Até cansado De tanto Olha lá Olha o perigo do cara Cair ali Mas Tá aí Águas Águas de Matão É essa empresa Que nós ganhamos De presente Que mais nós temos aí Muito obrigado Agradeço Juliano do Bosque Falou Juliano A do túnel lá Falou Juliano Obrigado Vamos tomar as providências cabíveis Tem um negócio de água É uma mulher e um marido Moram sozinha Só a mulher Sozinha Hã? Há seis meses Há seis meses Ela mora sozinha 395 394 53 E água E a outra de quanto? 280 280 Então Gente É um absurdo Uma pessoa morar Numa casa sozinha E pagar 394 reais De água Isso é um roubo A mão armada Não tem jeito Me desculpe Mas gastar Gastar 45 mil litros Cúbicos De água Não é possível São 45 Caixas D'água De mil litros É impossível Uma pessoa Gastar 45 Caixas D'água Não tem condições Não tem jeito Vamos ver o outro Quantas Caixas D'água O outro Esse é 45 O outro Deve ser umas 30 30 litros 30 caixas D'água Gente É só fazer a conta É 288 05 Então Quantas litros De água 37 Caixas D'água 37 mil litros 37 Caixas D'água Hã? Assim como tem essa A cidade inteira Essa roubalheira Não é possível Uma mulher Gastar 45 Caixas D'água De mil litros São 45 mil litros Coloca 45 Caixas D'água Uma atrás Da outra Dá pra uma cidade inteira Beber água É 1500 litros Por dia Ela gasta Caramba Uma mulher Sozinha Hã? É poço De gasolina? Hã? É um lava rápido? A participação ontem Lá na Câmara Tem um áudio? Por tudo que a senhora Feita aqui A senhora sempre fala Que está velhadora Não é? Mas a senhora Sempre Vai ser Velhadora Isso aí foi ontem Na Câmara A Cleusa Deu o nome de rua Pra uma família Inclusive tinha um rapaz Era muito parecido Com o tio dele Eu acho que é Muito parecido Demais Até olhei e falei Parece que é ele Uma família bem conhecida Então a família É o nome de rua Que a Cleusa deu Eu quero aqui Eu quero aqui Cumprimentar o Nau Cumprimentar a Cleusa Cumprimentar A Ana A Ana Cumprimentar o Freitas Cumprimentar o Joninha A Sônia O Valtinho O doutor Luiz Cumprimentar o Carmo Mancini O Mancini O Mancini Que estão fazendo um trabalho Sensacional Como vereador Cada um obviamente Com o seu destino Não é? Mas todos trabalhando Muito bem Lá na Câmara Parabéns a todos Os vereadores Que tem feito um trabalho Especial Um trabalho Muito legal Todo mundo leva A reivindicação Todo mundo briga Todo mundo trabalha Mais alguma coisa? Hoje de manhã Eu fui no posto de saúde 4 e meia 4 e meia da manhã O Sabará foi nos postos de saúde Do centro e do bairro alto No bairro alto Aqui no centro Aqui no centro Se nós tivesse Os nossos médicos Trabalhando 8 horas por dia As pessoas não precisavam estar aí Tem pessoa que chegou meia noite Outro chegou 4 horas Outro chegou 3 horas Não precisava disso Se os médicos Trabalhassem 8 horas por dia No bairro alto 4 horas da manhã 4 horas da manhã Dá uma olhada O frio que está Então gente Se os médicos Trabalhassem 8 horas por dia Nós não tínhamos nada disso O médico atendia todo mundo No horário normal Mas não Trabalha 16 consultas Que é embora E uns vai pedir a conta E não pede Pede a conta logo Anda logo E tem gente Que defende Tem uns idiotas Que defende eles ainda Porque eles vão lá Fazer uma lavagem cerebral Que o Agnaldo Eu estou Só querendo Defender a população Eu quero que os médicos Se morrer Nem no velório dele Eu vou Os médicos A população Que está sofrendo Eu estou defendendo vocês Não estou defendendo os médicos Mesmo não Eu quero que os médicos Trabalhem 8 horas por dia Para você não precisar E 4 horas da manhã No posto de saúde Olha o frio Que está 4 graus Enquanto eles estão dormindo Vocês estão aí Esperando eles Chegar 8 horas 9 horas É essa a minha preocupação E muita gente Me critica Que eu quero acabar Com os médicos Eu quero acabar Com os médicos Que não querem trabalhar Quem quer trabalhar Ok Eu quero acabar Com o sofrimento Desse povo aí Não precisava ir lá 4 horas da manhã Podia ir lá 8 horas O médico ficava até 5 horas Atendia todo mundo O dia inteiro O dia inteiro Das 8 às 5 Mas e aí Eles não vão E aí o povo sofre E o povo sofre E o povo sofre E muito idiota Ainda me critica Porque eu quero Que os médicos Vão embora Eu quero que os médicos Que não trabalham Vão embora mesmo Os que trabalham Ficam É isso que eu quero Estou errado Defender o povo Que eu quero Defender médico O que é rapaz Se o médico morrer Nem no velório dele Eu vou Eu quero defender o povo Os dentistas Por exemplo Aderiram a trabalhar 6 horas Acabou a demanda Tem dentistas Que o dia inteiro Dormiram Porque não tem Nem o que fazer Os médicos Tem que trabalhar 8 horas Eles passaram Um concurso Para trabalhar 8 horas Tem que trabalhar 8 horas E acabou É essa a minha defesa Eu quero defender O cidadão Quero defender Que o médico Trabalhe 8 horas por dia E não 8 minutos por dia Só isso Enquanto o cidadão Passa frio na madrugada Enquanto o cidadão Passa frio na madrugada O médico está dormindo É isso aí O que mais amigo Padre Samir Vai ter uma grande festa Lá Eu não sei o dia Ninguém sabe o dia Vai ser a semana Ou a outra É outra semana Eu acho que é dia 27 Dia 27 Grande festa Esse padre É um padre maravilhoso Ele e o berranteiro Padre Maico São dois padres Que eu tenho um grande carinho E o padre E o padre Eu não Mike Não Zé Luiz Padre Preto Padre Preto Mas tem um nome É O padre de Padre Preto Vai me matar Eu posso É O padre Samir O padre Maico E o padre Edivaldo Lopes São três padres Que eu tenho um carinho Muito grande por eles E um carinho muito grande Pelo pastor Meu amigo Donizete Tenho um grande carinho por ele Porque são pessoas que realmente Trabalham em prol Da sua comunidade Pastoria As suas ovelhas Pastoreia Agora já tem uns pastor aí Que Não é Que dá problema Casas ovelhas Não é Não, problema Que eu falo Ué, mas Qual mais gente Pé de ovelha Olha, de novo Meu amigo Trabalhar uma hora E receber por oito horas Aí é uma maravilha, né Tá vendo aí O médico quer trabalhar Uma hora E receber por oito horas Obrigado, Fernando É isso aí, ó Gente inteligente Como o Fernando Me entende Eu quero defender o povo Eu quero que o médico Trabalhe oito horas Não Ele quer trabalhar Uma hora por dia E receber Quinze mil por mês Pode isso Tá aí o menino Me defendendo Por quê? Porque o médico Ganha quinze mil Ele quer trabalhar Uma hora por dia E receber por oito Tem que trabalhar Oito horas Entendeu? É isso que eu quero Pronto Muito obrigado Sexta-feira não tem Não, vai ter a reprise Não é? E eu Amanhã tem a reprise E na sexta E na sexta Nós estamos lá No Corpus Christi E eu tenho Não, bem Corpus Christi É Então Ah é Quarta-feira tem Dia 30 tem Dia 30 tem Dia 30 tem Nós estamos lá Em Corpus Christi Eu estou viajando Eu estou viajando Amanhã Vou ficar uma semana Fora Resolvendo Um problema Um problema Particular meu Então eu queria dizer A vocês Que não vai ter O show do Navarro Ao vivo amanhã Vai ter Vai ser reprise Amanhã E eu Infelizmente Eu tenho que Me ausentar De Matão Para resolver O problema Mas quarta-feira Do dia 30 Eu estou aqui Se Deus quiser E se Deus quiser E 31 lá na praça Com o show do Navarro Do meio dia As três Tamo junto lá Um abraço Boa tarde E até Dia 30 Se Deus quiser Um abraço Um beijo Fique com Deus Tem que pular No meu peito Porque aqui E é duro na queda Como é que faz? Eu tenho que trabalhar Sabe por quê? Porque eu trabalho Em prol do povo De verdade Tamo aqui Tchau 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 Tchau